Quando a bola rola em qualquer gramado do mundo, os torcedores estão atentos naqueles que podem proporcionar a maior emoção do futebol, os centroavantes. No duelo entre Palmeiras e Internacional, duas figuras marcantes ocuparam essas posições. No time paulista, Davidson, que vez ou outra acaba aprontando alguma, mas que também tem gols decisivos. Só que esses estavam em falta. No Colorado, Paolo Guerreiro voltou a jogar no mês de abril, havia marcado contra o Flamengo e precisava de apenas um gol para chegar ao centésimo por clubes brasileiros. E os dois não se esconderam em campo, não. No primeiro lance de perigo, aos quatro minutos, Davidson deu a famosa casquinha. A defesa do Inter encontrou muita dificuldade com as bolas levantadas na área e Davidson voltou a aparecer. Dessa vez, o atacante foi certeiro e abriu o placar para o Palmeiras. Cruzamento de Dudu e cabeçada do camisa 16. Davidson voltou a marcar após três partidas de jejum. Guerreiro mostrou que ainda é muito difícil marcá-lo. O atacante levou a melhor sobre seus marcadores muitas vezes. Mas quase não recebeu bolas em condição de marcar. Acabou aparecendo mesmo depois dessa falta que fez em Dudu. Empurra, empurra entre os jogadores. E cartão para ele e Felipe Melo. O Inter só foi conseguir levar algum perigo aos 30 minutos. Nico Lopes ficou com a sobra, ajeitou e bateu o rasteiro para a boa defesa de Weber. Nico, aliás, deixou o time no intervalo para a entrada de Guilherme Paredes. Com a vantagem, o Palmeiras recuou e o Inter ganhou volume. Principalmente com a entrada de D'Alessandro. Para tentar chegar ao empate, o Dair colocou também Rafael Sobbs. Mas o Colorado não conseguiu transformar o controle em chances de gol. O Palmeiras ainda teve a chance de matar o jogo. Mas Johan não esteve em sua melhor noite. Primeiro deixou a bola escapar. No lance seguinte, isolou para desespero do torcedor. E nesse duelo de favoritos ao título, o Palmeiras de Deverson levou a melhor sobre o Inter de Guerreiro. Acho que fizemos um grande jogo. O Palmeiras só teve chances de gol no escanteio. Acho que dominamos. Fomos muito superiores ao Palmeiras. Infelizmente tomamos esse gol no escanteio. Depois, pode avaliar que foram dois jogos. Um dessa bola era, que foi o início do jogo. Aí quando botou a bola no chão, achei até o Inter com mais posse de bola e mais algumas chances. Mas, enfim, o mérito do Palmeiras soube se defender. No meio de semana, os dois times voltam a campo pela Libertadores da América. Na terça, o Inter enfrenta o River Plate na Argentina. No dia seguinte, o Palmeiras recebe o San Lorenzo no Allianz. Uma competição onde os dois estão bem e também carregam por lá o favoritismo.